Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Josué, Josué capítulo 10, verso 12 a 15. Josué capítulo 10, versos 12 a 15. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os aborreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas, Sol, detente em Gibeão, e tu lua, no vale de Ajalão. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao Arraial, a Gilgal. Vamos mais uma vez cruzar nossas cabeças, vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós suplicamos mais uma vez que agora o Senhor fale conosco por meio da Tua Palavra, que o Senhor aplique aos nossos corações, que o Senhor nos dê entendimento, nos dê compreensão, para que possamos entender claramente o que o Senhor quer nos ensinar na Tua Palavra. E que a Tua Palavra seja capaz de nos desafiar a crer no Senhor, a buscar o Senhor, a acreditar que o Senhor continua sendo o mesmo Deus hoje. Fala conosco pelo Teu Espírito, é o que pedimos, orando no nome do Senhor Jesus. Amém. Você acredita nos impossíveis de Deus? Muitas vezes, queridos, nós passamos por situações que parecem impossíveis, ou mesmo são impossíveis. Acreditamos que não há solução, não tem jeito para resolver o problema. E quando isto acontece, nós somos tentados a não acreditar que Deus é o Deus dos impossíveis. Somos tentados a acreditar que Ele não tem poder para resolver os nossos problemas. Somos tentados a acreditar que Ele não pode mudar a nossa sorte, não pode mudar a nossa história. E então, por consequência, nós desistimos, nós entregamos os pontos e paramos de orar, paramos de buscar o Senhor, acreditando que algo bom não vem da parte de Deus, acreditando que Deus não pode resolver os nossos problemas. O que nós queremos compartilhar com a igreja hoje é sobre o Deus que faz o impossível. Quando a gente olha para esse texto, Josué em sua conquista da terra de Canaã, ele precisava de uma intervenção poderosa de Deus na sua vida. O que Josué precisava era simplesmente impossível. Na linguagem comum, era fazer o sol e a lua pararem, para que ele pudesse vencer a guerra contra os amorreus. Diante da situação que ele enfrentava, diante da necessidade que ele tinha desse milagre, o que Josué faz? Ele tinha que, ele estava lutando com os amorreus, eles viajaram a noite inteira para chegar, para poder defender os gibionitas. Eles estavam cansados de andar uma noite inteira, começaram a lutar. Havia possibilidade do sol se pôr e com a chegada da noite, ficaria difícil a luta. Então, ele precisava de um milagre, que alguma coisa acontecesse. E ele precisava, então, que continuasse a claridade, que o sol não se fosse, para que ele pudesse vencer a guerra. Então, o que ele faz? Como Josué age? Como é que ele faz para buscar esse milagre de Deus? Josué, em primeiro lugar, ele acredita que Deus pode fazer coisas impossíveis. Quando Josué para e olha para o sol, e olha para a lua, e manda que eles parem onde que estavam, ele faz isso porque ele acreditava que Deus era capaz de fazer coisas impossíveis. E era simplesmente impossível o sol e a lua pararem. Mas ele pede isso a Deus. Ele para, ele olha para o céu, olha onde que está o sol e diz, sol, você para aí. Olha onde que está a lua, fala lua, você para aí. Por que ele faz isso? Porque ele acreditava que Deus podia fazer coisas impossíveis. Em segundo lugar, ele decide orar e pedir o que era considerado impossível. Ele não só acreditava que Deus era capaz de fazer o impossível, mas ele vai além. Ele decide orar. Porque muitas vezes, querido, a gente pensa o seguinte, não, eu creio que Deus realmente pode fazer isso. Eu creio que Deus pode fazer. E a gente muitas vezes diz claramente, eu creio que Deus pode fazer o impossível. Eu creio que Deus faz milagre. Mas Josué deu um passo adiante. Ele não ficou só no crer. Ele agiu. E então, ele decidiu pedir aquilo que era impossível. Do sol e a lua pararem na linguagem comum. Então, o que ele faz? Ele decide orar. E ele para e ele pede a Deus que esse milagre que era impossível aconteça. A terceira coisa que Josué faz, então, é que ele continua lutando com tenacidade e coragem. Não parando ou esperando para ver o que ia acontecer. Percebam. Ele faz três coisas. Primeiro, ele acredita que Deus podia fazer o impossível. Segundo, ele decide orar para que Deus faça o que era impossível. Mas, em terceiro lugar, ele não para para ficar olhando se o sol ia parar ou não. Ele não para para ficar vendo o que ia acontecer. Ele estava no meio de uma luta, estava no meio de uma batalha. E, no meio de uma batalha, ele diz, eu preciso de um milagre. E o milagre que eu preciso é que o sol e a lua parem. Eu creio que Deus pode fazer isso. Então, ele pede para Deus fazer este milagre. Mas, ele não para, ele não vira para o povo, olha, vamos parar, vamos ver o que Deus vai fazer. Ele continua fazendo o que estava fazendo. Ele continua na guerra, lutando, batalhando. Muitas vezes, queridos, A gente consegue Ter o primeiro passo Acreditar Que Deus pode fazer o milagre, pode fazer o impossível. Muitas vezes, a gente até consegue chegar no segundo passo Acreditar E agir em fé Isso é pedir Mas, muitas vezes, na maioria das vezes A gente não consegue chegar no terceiro passo A gente fica parado esperando o que vai acontecer Será que Deus vai fazer ou não? E a gente para e fica quieto esperando E aí, muitas vezes Com o passar do tempo, a gente diz Deus Não fez Josué Ele acreditou Josué Ele pediu Mas, ele continuou fazendo o que ele estava fazendo O que ele precisava fazer Ele continuou lutando E aí, então, o que que acontece? Acontece um milagre inacreditável Qual foi o milagre? Deus fez exatamente O que Josué havia pedido Em um ato de fé Exatamente Deus não fez nem mais nem menos Deus fez exatamente o que ele pediu Mas como Josué descobriu isso? Ele descobriu depois Ele não descobriu na hora Quando ele conseguiu vencer os aborreus Alguém virou para ele Josué Continua claro Não anoiteceu Mas não era para ser Se fosse a gente, dava até um culto de ações de graça Deus fez um milagre O que que acontece? O milagre acontece Agora, como explicar esse milagre? Olha, o verso 13 vai dizer O verso 13 diz É dito Que o sol se deteve O verbo hebraico utilizado aqui é daman Que significa estar em silêncio Estar calmo Então, o sentido é que o sol ficou em silêncio Ficou calmo E aí, então, há algumas interpretações Que se tentam dar para este milagre A primeira explicação que se tenta dar É o seguinte Alguns estudiosos acreditam Que esse verbo Indica um eclipse solar Então, Josué orou E houve um eclipse solar O sol ficou em silêncio Ou seja Escureceu-se De acordo com essa perspectiva A escuridão dificultaria a ação do inimigo E facilitaria a vitória de Israel Apoiando essa interpretação Pode-se ainda mencionar que a lua parou E o verbo utilizado aqui é amad Permanecer, estar parado Dando a entender Que a luta ocorreu sob o luar da noite A segunda interpretação A segunda ideia que se dá É que outros estudiosos acreditam Que o verbo hebraico daman Subentende uma diminuição do calor do sol Para que os israelitas tivessem Um clima mais favorável para a batalha A terceira interpretação que se dá É que ainda há uma outra interpretação Sugere que, na verdade, o sol não parou O que teria ocorrido de fato Seria uma reflação especial dos raios solares Ou seja, a luz solar continuou sobre a terra Mesmo após o pôr do sol E então continuou ficando claro Mesmo depois do sol se pôr Mas olha o que o texto diz O texto vai ser bem claro O sol, pois, se deteve no meio do céu E não se apressou a pôr-se quase um dia O texto é bem claro Para o sol, ele se deteve no meio-dia Ele continuou no mesmo lugar Foi algo tão espetacular o que aconteceu Que o autor do livro O autor, ele vai dizer Não está isto escrito no livro dos justos Foi algo tão extraordinário Algo tão, entre aspas, inacreditável Que ele registra Olha, isso está registrado No livro dos justos A gente nunca viu isso Isso é algo espetacular Agora, duas coisas são ditas no texto Olha o que o texto vai dizer O sol parou O hebraico é amade Permanecer no meio do céu No meio-dia O sol ficou parado No meio-dia No meio do céu Ele ficou parado E o texto vai dizer Que não se apressou Em segundo lugar Ele vai dizer Não se apressou a pôr-se Por quase um dia inteiro O sentido é que o sol não teve pressa Para ir embora Ou seja O sol parou A expressão Quase um dia inteiro Sugere que naquele dia O sol brilhou por quase Doze horas A mais Quase doze horas A mais Foi um poderoso E extraordinário Milagre Não se tem notícia disso Foi tão extraordinário Que o autor fez questão De registrar isso Que tem um outro registro Dizendo isso Contando essa história Que o sol se deteve Queridos Deus é o Deus dos impossíveis E a palavra de Deus Ela vai nos mostrar Diversos relatos Das ações de Deus Que para o homem Eram impossíveis A história está cheia Desses impossíveis De Deus Sara Ficar grávida O mar vermelho se abrir O rio Jordão se abrir Elias fazer descer Fogo do céu Diversos exemplos claros De que Deus faz O impossível E nesses atos Que a Bíblia Revela Nesses atos Que a Bíblia mostra Deus revela Que para ele Não há Impossíveis Não há coisa Que seja Impossível Para Deus Não existe Este termo Não existe Este Vocabulário No dicionário divino Impossível Não existe Este vocabulário Não existe Esta palavra Impossível Para Deus Deus Ele respondendo O questionamento De Abraão Ele diz Para Abraão Acaso Para o Senhor A coisa Demasiadamente Difícil Para Jeremias Ele vai responder Acaso Haveria Alguma coisa Demasiadamente Difícil Para mim Não é impossível Para Deus Não há Algo Que Deus Não possa Fazer Deus é o Criador Dos céus E da terra Ele criou O universo Pela palavra Do seu Poder E para ele Fazer o sol E a lua Pararem Na linguagem Nossa Porque era a linguagem Comum da época Era tão fácil Como criar Como criar o universo De nada Porque para ele Não há impossíveis Nada Nada é impossível Para Deus Deus Ele é Deus De milagres Deus é Deus Que faz O impossível Mas é interessante Que quando nós Olhamos esse texto A gente percebe Algo mais Importante Interessante Nesse texto Algo que chama A atenção Para essa Ação Miraculosa De Deus Através de Josué Olha o que o verso 12 Vai dizer Então Josué Falou ao Senhor No dia Em que o Senhor Entregou Os amorreus Nas mãos Dos filhos De Israel E disse Na presença Dos israelitas Sol Detente Em Gibeão E tu lua No vale De Ajalon Josué Ele tinha um problema Vencer uma guerra Antes que ela Escurecesse Antes que o sol Escurecesse Antes que virasse noite Então ele Precisava De claridade Luminosidade De luz Isto é Ele precisava Que o sol Continuasse a brilhar Ele precisava De dia De um dia claro Para poder vencer A guerra Como Josué Então Resolve este problema Olha novamente O texto Josué Falou Ao Senhor Josué Falou Ao Senhor A primeira coisa Que Josué Fez Foi falar Para Deus O seu Problema Quando Josué Ele detectou O problema Ele percebeu Que não daria Para vencer A guerra Sem que tivesse Claridade Luminosidade Ele Quando ele percebeu Isso A primeira coisa Que ele faz É o seguinte Ele fala Com o Senhor Normalmente Quando a gente Percebe o problema O que a gente faz? A gente fala Com todo mundo E aí Quando não consegue Resolver o problema Aí a gente Vai e fala Com Deus A primeira coisa Que Josué Faz É falar Com Deus O seu problema Ele foi contar Para ele O que estava Acontecendo Ele foi contar Para Deus O que ele Precisava De uma solução Para resolver O problema Que ele enfrentava Então ele foi Para Deus E eu estou Com problema Eu estou Numa guerra Eu preciso Vendecer Essa guerra E não pode Escurecer Porque se escurecer Vai ser difícil Identificar o inimigo E eles vão ter Vantagens Sobre nós Então o problema É o seguinte Eu preciso De luminosidade Eu preciso De claridade Eu preciso De luz De sol Mas ele Faz o seguinte Ele fala Primeiramente Ele fala Com Deus Entenda Ele foi A Deus Ele falou Com Deus Ele pediu Uma solução Do problema Para Deus Ele foi A Deus Ele falou Com Deus Ele pediu Uma solução Do problema Para Ele não Reuniu Seus generais Falou A gente está Com problema Não vai dar Para ganhar A guerra Desse gente não A gente precisa De um milagre De Deus A gente precisa De uma intervenção De Deus E a única coisa Que eu vejo É que tem que ter Humilosidade Claridade E só tem que parar E aí O que vocês acham Não pedir para Deus Não Ele não Ele não Consultou ninguém Ele não Expose o problema Dele para ninguém Ele falou Ele foi Diretamente Para Deus E falou Deus O problema é esse Está acontecendo isso Eu preciso De uma solução E ele foi Mais ainda Ele falou A solução Do problema Para mim É este O sol Precisa Parar A segunda coisa Que Josué Fez Então Foi olhar Para o seu problema E dizer Para ele Deus vai resolver Isso Ele olhou Para o problema E falou Deus vai resolver Isso Deus vai dar Uma solução E então O que ele faz Ele olha Para o sol E diz Sol Detente Em Gibeão No ato De fé Ele afirma Ele afirma O problema O problema Está resolvido O problema Está resolvido Eu falei Com Deus Está resolvido O sol Vai parar Só que ele Não ficou Esperando O que ia acontecer Ele continuou Fazendo O que estava Fazendo Ele acreditou No milagre De Deus No que Deus De que Deus Era capaz De fazer O impossível Que Deus Era capaz De resolver O problema E continuou Lutando Eu pedi O problema Vai ser resolvido Então eu vou Continuar Fazendo O que eu estou Fazendo E Deus E o texto Diz Que Deus Atendeu Do jeito Que ele Entende Você tem Problemas A primeira Pessoa Que você Tem que se Dirigir É A Deus E ele Falou Deus O problema É Precisa Se resolver Esse problema Estou passando Por essa luta Estou passando Por esse problema E ele Tem que ser Resolvido Se Deus Não der Ele virou Para o problema O problema Era o sol Ele colocou Sol Para aí Para aí Fica Quieto Aí Ele virou Para o problema Deu Problema Eu falei Com Deus Sobre você Eu vou dizer Para você Que está resolvido Isso não tem mais Ele acreditou Em Deus Que faz milagres Ele acreditou No Deus Que faz o impossível Ele acreditou No Deus Que resolve Problemas Deus É o Deus Que faz O impossível Não importa O tamanho Do nosso problema Não importa O tamanho Do seu problema O que importa É o tamanho Do seu Deus O que importa É o tamanho Do seu Deus Se o seu Deus É o mesmo Deus De Josué Assim como ele Resolveu o problema De Josué Ele resolve O seu problema Mas o seu Deus Tem que ser O Deus De De Josué Porque o Deus De Josué Resolve Resolve Qualquer problema Por mais impossível Que possa Parecer Que seja O sol E a lua Pararem Querido O Deus Que fez o sol E a lua Pararem Ele não pode Libertar Um filho Viciado Em drogas Ele não pode Resolver Seu problema Ele não Ele é incapaz Ele tem poder Para fazer O sol E a lua Pararem Ele tem poder Para abrir O mar Vermelho Ele tem poder Para abrir O rio Jordão Ele tem poder Para fazer Muralhas Caírem Ele tem poder Para fazer Descer fogo Do céu Só não tem poder Para libertar O seu filho Que Deus É esse? Ou talvez O problema Não seja Deus É como Alguém Uma vez Disse Onde está O Deus De Elias E alguém Falou Não O problema Não é esse O problema Não é Onde está O Deus De Elias O problema É Onde está Os Elias De Deus O Deus De Elias Continua Sendo O mesmo Mas Os Elias De Deus Que acreditam Que Deus É capaz De fazer É esses Elias Que precisam Ser encontrados O Deus De Josué É o mesmo Deus Hoje Mas O que Falta É pessoas Hoje Que acreditem Que esse Deus De Josué É o mesmo Deus Hoje E que faz A mesma Coisa Hoje Que faz Milagres Hoje Que age Poderosamente Hoje Que é capaz De mudar Situações Hoje Não importa Então o tamanho Do seu problema O que importa É o tamanho Do seu Deus Não importa Quão impossível Possa parecer O seu problema O Deus Que interveio Operando Poderosamente De forma Extraordinária O milagre De fazer O sol E a lua Pararem Respondendo A oração De Josué É o mesmo Deus De hoje A palavra De Deus Diz Deus é o mesmo Ontem Hoje Será para sempre Deus Deus Não muda Eu sou o Senhor Que não muda Deus não muda Ele continua Sendo o mesmo O mesmo O mesmo poder A mesma glória O mesmo Deus E ele continua Da mesma forma Agindo de forma Poderosa Sobrenatural Então querida Querida Diante do seu problema Que pode Parecer Impossível Que pode Parecer Impossível Porque a gente Diz Que só não tem jeito Para a morte Mas a Bíblia diz Que Deus É o Deus Que Ressuscita Os mortos Nosso Deus É Deus Que ressuscita Os mortos Então Se você Acha Que você Tem uma Causa Que possa Parecer Impossível Primeira Coisa Tenha fé Acredite Que Deus É capaz De fazer Um milagre Continue Orando Pelo seu Milagre Continue Buscando A Deus Por esse Milagre Ele é capaz De fazer Não importa Qual seja Ele é capaz De fazer Milagres Ele é capaz De agir Poderosamente Sobrenaturalmente Ele ouve Nossas orações Ainda hoje Então Acredite Acredite Como Josué Acreditou Acredite Como Moisés Acreditou Acredite Como Pedro Acreditou Como tantos Acreditaram E os milagres Aconteceram Tenha fé E segundo Mãos à obra Você acredita Que Deus É capaz De fazer Um milagre Peça Um milagre Vai fazer Você lembra Quando Jesus Foi Ressuscitar Lázaro Ele virou Tirar a fé Era uma coisa Que ele Precisava Fazer Mas eram Duas Coisas Que os homens Precisavam Fazer A primeira Coisa Era Tirar a pedra A segunda Coisa Era Desamarrar Lázaro Mas o que Competia Dar vida Era ele Que tinha Que fazer Então se você Acredita Que Deus Faz Como a gente Estava falando Com uma pessoa Você acredita Vai fazer A sua parte Qual é a sua parte Que você tem que fazer Faça Continue fazendo Persevere Jesus diz que a gente Tem que perseverar Tem que continuar fazendo Josué Pediu um milagre Mas ele não ficou Em casa Sentado Parado Esperando O milagre Vim até ele Ele continuou fazendo Que eu tenho que fazer É isso Eu vou continuar fazendo Ele tinha que continuar Lutando E quando terminou A luta Ele viu Realmente Aconteceu um milagre Mãos à obra Siga em frente Lute Não desista Insista Pelo que você Precisa Pelo que você Quer Vá A luta Não pare O milagre Acontece Quando a gente Está No caminho O rio Jordão Só se abriu Quando os sacerdotes Colocaram Pena Não aconteceu Antes O milagre Da multiplicação Do pão Só aconteceu Quando eles Começaram A distribuir O pão Eles não ficaram Olhando ali Para aquela cestinha Olharam Vamos ver O que vai acontecer Vai começar a brotar Não Eles pegaram E saíram Distribuindo E quando eles Estavam fazendo O milagre Acontecia Então não fique parado Você quer um emprego Muito bom Peça a Deus Um emprego Creia que Deus Vai dar um emprego Mas corra atrás do emprego Continue distribuindo o currículo Continue fazendo a sua parte Faz a sua parte E no final Você vai ver O milagre aconteceu O milagre aconteceu Ele acontece Quando a gente está Agindo Não quando a gente está Parado Não quando a gente para Faça Faça A sua parte Deus Faz a parte dele Josué fez a parte dele Ele acreditou Ele orou pedindo E continuou Fazendo o que tinha que fazer E o milagre aconteceu Sabe por quê? Porque Deus É Deus E esse Deus De Josué É o Deus hoje Que intervém Nas nossas vidas Nas nossas famílias Nos nossos lares Nas situações Que a gente pata Nas situações Que a gente enfrenta Na vida E ele é capaz De assim como Fez lá Com Josué Ele é capaz De fazer conosco Um milagre Acontecer O impossível Que a gente acha Que é impossível Acontecer Porque para ele Não há Impossível Mas você tem Chegar diante do Senhor E contar para ele Qual é o seu problema Dizer para ele O problema é esse A solução é essa Mas você precisa Chegar para o seu problema E falar para ele Olha Resolvido Você deixou de ser problema Porque Deus Agiu Deus mudou Desoperou O milagre Aconteceu Cure a sua cabeça Se coloque diante do Senhor Não há milagres Que Deus não possa fazer Não há causas impossíveis Para Deus Não há problemas Que Deus não possa resolver Porque Deus é Deus Ele não deixou de ser Deus Ele continua sendo Deus Hoje Aqui E agora É o mesmo Deus Que atendeu A voz De um homem E fez Um dos maiores milagres Da história Não importa Qual seja O seu problema O que importa É o tamanho Do seu Deus O poder Que ele tem Então Se coloque Diante dele Conte para ele Diga para ele Ore a ele Faça o mesmo Que o Josué fez A receita É a mesma E assim como Aconteceu o milagre O milagre pode acontecer Aqui também Então ore ao Senhor Se coloque Diante dele Pai Em nome de Jesus A tua palavra Diz que tu és o mesmo Ontem e hoje E será para sempre Tu és o alfa E o ômega Tu és o mesmo Deus De Josué E assim como O Senhor fez Aquilo que era Inacreditável Aquilo que era Impossível Naquele tempo Na linguagem Comum da época O Senhor fez Um grande Poderoso milagre O Senhor pode fazer Hoje também Não importa Quais sejam Os problemas Que tem O Senhor pode lidar Com cada um O Senhor tem o poder Para resolver O Senhor tem o poder Para mudar A história Quando mudou Como mudou Aquela história E nós queremos Pai Experimentar Do Senhor Como esse Deus Todo poderoso Que faz o impossível E é por isso Que nós colocamos Nossas causas Antes de ti Porque nós acreditamos Que tu és esse Deus Deus dos impossíveis O que para nós Parece impossível Para o Senhor Não é impossível Então pai Mostra para cada um De nós Para tua igreja Para o teu povo Quão grande Tremendo Poderoso O Senhor é Agindo Nas nossas vidas Nas nossas famílias Nas causas Nos problemas Que nós temos Fazendo aquilo Que só O Senhor Pode fazer Porque só o Senhor Pode fazer milagres Então pai E é isso que nós esperamos De ti Confiando em ti É o que pedimos Pai Que isto aconteça Nas nossas vidas No poder No nome de Jesus Em nome do Senhor Jesus Amém Senhor Amém 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 Obrigado.